Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. No livro, Atravessando a Rua, Richard Simonetti nos conta de uma história. A história de um menino chamado Johnny. Havia uma creche num determinado centro espírita e o pediatra ia sair por uma longa viagem. O pediatra, então, falou com a encarregada da creche e disse que ele estava muito preocupado com um menino em especial. Um menino que tinha 11 meses, mas que tinha o peso de uma criança de 5 meses. Esta criança, apesar de todos os esforços, toda a medicação, todo o cuidado que recebia nessa creche espírita, esta criança parecia que sempre ia para trás. E esse pediatra, ao fazer a sua visita última daquele período, porque ele faria uma viagem e ficaria mais de um mês longe, ele achava que quando ele voltasse, o Johnny não estaria mais vivo. Então, ele fez a prescrição, conversou com a dona Margarida e disse que ela tivesse uma atenção especial ao Johnny. E saiu, deixou um outro médico que fizesse, então, o seu trabalho no período que ele estivesse fora. Passado este período, ele chegou à creche, um mês depois, e a primeira pessoa que ele buscou foi a dona Margarida, perguntando, e o Johnny, como está? E ela disse, ah, o senhor nem sabe. E ele levou aquele susto, o que aconteceu? Morreu? Não. Piorou? Piorou? Não. Veio a ver. E levou ele até onde a criança estava. A criança estava irreconhecível. Aquela criança franzina, magrinha, estava gordinha, estava engatinhando, estava com um sorriso nos lábios. E ele olhou com espanto e disse, mas o que foi feito? O que deram de especial ao Johnny? E ele disse, e a dona Margarida disse, olha, quando o senhor saiu daqui, nós também estávamos muito preocupados. E eu falei com a dona Réa Silva, que é uma das nossas colaboradoras, e ela disse que sabia exatamente o que ele precisava. Porque esta criança, o pai era alcoólatra. A mãe passava o dia todo trabalhando, fazendo limpeza, sustentando a família de cinco pessoas. A criança passava o dia na creche, onde recebia amor e carinho dos funcionários da creche, mas numa creche de 150 crianças. Por mais que aqueles funcionários dessem carinho e atenção, o Johnny não recebia o que ele necessitava. Em casa, ele não recebia praticamente nenhuma atenção. Quase nenhum cuidado. Os cuidados eram muito precários. Então, essa senhora, dona Réa Silva, pediu permissão aos pais. E pediu para, todos os dias, levar o Johnny para a sua casa. E eles permitiram. E na casa dela, os seus filhos já eram maiores. Foi uma grande alegria receber uma criança, um bebê, em seu lar. E a criança recebeu amor e carinho, a dona Réa Silva, o seu esposo e dos seus filhos. Era o centro das atenções. E durante esse período, a criança começou, além do alimento físico, que ele já recebia, mas que o corpo não reagia, ele começou a receber o alimento básico do amor. E começou, então, a desabrochar. Essa é uma história real. E que nós devemos analisar com muita atenção. Será que é somente os bebês que precisam de amor, de atenção? Esse médico pensou que lixir milagroso foi esse. É o amor. E quando ele soube que era o amor, ele disse, precisamos fazer uma campanha para doadores. O mundo precisa de mais doadores. Doadores de amor. Joana de Ângeles, em seu livro, Amor, Imbatível Amor, nos alerta que o ser humano se organiza em função do amor que recebe ou se desorganiza em função da sua carência. Que a maioria dos transtornos emocionais, psicológicos dos seres humanos, estão diretamente relacionados à falta de amor. No capítulo 1, onde, desse livro, Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles começa assim. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Vocês vejam, quanto mais amor nós damos, quanto mais nós repartimos, mais nós nos enriquecemos. Assim como o ar é indispensável à existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a alma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Será que nós compreendemos a importância e a força do amor? Joana de Ângeles nos diz que é o oxigênio para a alma. Como está a nossa alma? Será que está sufocada? Será que está com pouco oxigênio? Ou está recebendo o oxigênio necessário? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos fala sobre o amor. Este capítulo tão importante, que vai falar, que tem como título, amor ao próximo, ou amar ao próximo, como a si mesmo. É um capítulo todo sobre o amor. E vai falar sobre a lei de amor. E essa lei, que é fundamental em nossas vidas. E que a gente ainda não aprendeu a vivenciar. Vivenciar o amor. Então a gente vai ver que o amor resume toda a doutrina de Jesus. tudo aquilo que Jesus falou. A base dela é o amor. Tanto assim que o Espírito Fennelon disse que todas as virtudes são filhas do amor. As demais virtudes são orvalhadas pela virtude mãe, que é o amor. Cada uma possui uma pequena partícula do amor. E por isso são virtudes. E nós estamos aqui na terra para aprendermos a amar. Será que nós nos amamos o suficiente? Será que nós amamos as outras pessoas o suficiente? Como está a nossa capacidade de amar? Também no mesmo livro que citamos no início Atravessando a Rua, Richard Simonetti nos conta uma história de uma senhora, Dona Frauzina. Essa senhora, ela era espírita, uma espírita atuante, ela tinha três filhos, oito netos, tinha uma situação financeira estável e ela se considerava feliz. Se não fosse um detalhe, o seu marido. O marido era realmente um peso para a Dona Frauzina, o seu Gumercindo. O seu Gumercindo não era uma pessoa, ele era até um bom pai, caseiro, não tinha vícios, mas tinha um gênio difícil. E à medida que ele ia envelhecendo, ele ia ficando impertinente, coisa que não acontece. as pessoas vão ficando mais tranquilas e mais calmas à medida que vão ficando mais velhas. É assim que acontece? Não, por que que não? Por que que as pessoas não vão... Vejam bem, à medida que nós vamos ficando mais experientes, eu não gosto dessa palavra velha, né? À medida que nós vamos ficando mais experientes, nós devemos, então, nos tornarmos mais sábios. E aquele que é mais sábio, ele vai ser o que? Mais tranquilo, mais calmo, sem as manias que tem, ele vai vencer, não é verdade? E por que que isso não acontece? O que será? Que a gente vai acumulando manias. E se a pessoa já é maniática na juventude, vai ficar maniática ao cubo, na velhice? Depende. Se a gente quiser, se a gente não fizer nada, a gente vai ficar mesmo. A gente vai acumulando o que? Frustrações, nós vamos acumulando, enfim, várias coisas ruins, se a gente não aprender com as coisas que a vida, as oportunidades que a vida nos oferece. mas então, mas a gente está falando do seu Gumercinho, ele estava há muitos anos já casado com a dona Frauzinho, 48 anos de casado. E ela muitas vezes pensava que se ela não fosse espírita, ela não ia aguentar aquela situação daquele marido. mas um dia ela desencarnou, ela chegou no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, os nossos guias, benfeitores, eles vão olhar a nossa ficha. Como é que nós nos portamos aqui na Terra, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, né? E ele começou a olhar então, o seu mentor generoso, começou a olhar, analisar, uma ótima mãe de família, uma servidora da caridade exemplar, uma trabalhadora do Cristo maravilhosa, tinha uma bagagem de realizações muito interessante. Mas, o mentor olhou e disse, ó, tem um probleminha aqui. Qual? O seu gumercínio. Mas não é possível? Eu aguentei aquela criatura há 48 anos. É por isso mesmo, minha irmã. Você aguentou e você foi convidada a aprender a amar. Você foi convidada a aprender a perdoar. Você foi convidada a aprender a ser caridosa. Ser caridosa como? Em alguns momentos, ser caridosa, a pessoa ser caridosa é o quê? É silenciar. Às vezes, a pessoa ser caridosa é não guardar mágoas, ressentimentos. E, consequentemente, a dona frausina teve que voltar ou vai ter que voltar com o seu gumercínio numa próxima encarnação para aprender o quê? A amar. Isso é castigo? Não. É oportunidade redentora que nós devemos aproveitar. Nós não estamos aqui para aguentar ninguém. Nós estamos aqui para aprender a amar. E amar é uma decisão que nós tomamos. Se eu quiser amar, eu vou olhar para aquela pessoa e eu vou ver aquilo de bom que ela possui. Ah, mas e aquilo que não é bom? Eu pergunto, quem não tem? Quem não tem os seus defeitos? Quem não tem as suas situações complicadas internas? Eu me lembro que certa vez Raul Teixeira, escritor, psicógrafo, professor, ele esteve aqui em Santo Ângelo fazendo uma palestra e ele fez uma colocação que me chamou muito atenção. Ele disse assim, de perto ninguém é normal. colocando que aqueles que convivem conosco conhecem facetas que outras pessoas não conhecem. Dentro da casa espírita, dentro de uma situação social, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, fora o nosso lar, nós temos a tendência, temos a tendência, a sermos e a mostrarmos o que de melhor nós temos, não é assim? E muitas vezes dentro de casa as pessoas tiram a máscara, permitindo com que aqueles que convivem vejam realmente a pessoa como ela é. o ideal seria nós não colocarmos máscaras e nós estarmos conscientes de como realmente nós somos. Olharmos para dentro de nós e vermos as nossas dificuldades, mas nos olharmos com amor, com amor. Porque se eu começar a olhar só para os meus defeitos, eu vou entrar em depressão. tem pessoas que entram para a doutrina e querem fazer a sua reforma íntima em um mês. Não dá. Não tem como. Nós podemos começar o processo, mudar algumas coisas em um mês, mas mudar tudo o que precisa em um mês, impossível. Nós vamos levar nossa encarnação inteira nos reformando? Inteira. então essas pessoas que querem fazer essa reforma íntima em um mês, elas acabam sendo duras demais consigo mesmas. E às vezes até entram em depressão porque não aceitam errar. Não aceitam que não conseguiram determinado aspecto fazer diferente. Mas com vontade, com determinação, com ânimo, nós conseguimos chegar lá. Basta que a gente queira. Não é que a gente tenha que se acomodar. Ah, eu tenho a minha vida inteira, eu tenho uma encarnação inteira, ou a eternidade pela frente para mudar. Não, nós não vamos e não devemos nos acomodar. Nós devemos sim fazer o nosso trabalho diariamente, todos os dias um pouquinho. Então, todos nós precisamos aprender a amar. E a gente ainda lida muito mal com o amor. Ainda tem pessoas que a gente percebe que são mais fechadas, retraídas. A gente vê crianças que muitas vezes estão acostumadas a apanhar. quando a gente coloca a mão no ombro ela leva um susto. Eu sou fisioterapeuta, há muitos anos atrás eu atendi uma criança que era cega. E essa criança, quando eu ia atender, na época eu já usava cabelo cumprido, quando eu ia pegar ela no colo, esta criança me pegava pelos cabelos. arrancava um bom maço de cabelo cada sessão. E ela era muito agressiva, muito agressiva. Como ela era cega, ela ficou com dificuldade para aprender a andar. Então a gente, como fisioterapeuta, fomos ensinando e ajudando esta criança a andar. Só que junto com isso, nós fomos conquistando aquele coraçãozinho. E sempre que esta criança chegava, antes, aí eu já aprendi meus cabelos, aí a gente vai aprendendo, aí eu já aprendi meus cabelos e eu começava a acariciá-lo. Era um menino, eu começava a acariciá-lo. E ele, quando eu colocava no início a minha mão para passar no ombro, na cabecinha dele, ele procurava para pegar a minha mão para morder. Mas o amor, ele é mais forte do que qualquer outra coisa. E eu fui conquistando aquela alma infantil. Se passaram os dois meses, aproximadamente, e quando esta criança chegava e ouvia a minha voz chamá-lo, eu dizia Oi, fulano. E pela minha voz, ele com os olhinhos cegos, mas ia na minha direção e abria os bracinhos e pulava no meu pescoço. Aquela criança realmente me ensinou muito sobre o amor. Aquela criança se sentiu tocada pelo amor também que nós demos a ela. E assim como essa criança, todos nós somos sensíveis a esta energia maravilhosa, poderosíssima que é o amor. Tem uma pesquisadora que nos fala sobre a importância das pessoas se tocarem mais. A americana Tiffany, ela diz e fala sobre o poder do toque, falando que ela teria uma receita simples para diminuir a criminalidade nos Estados Unidos. E ela diz simplesmente se as pessoas se tocassem mais. Como é possível isso só tocando mais uns aos outros? No livro Tocar, o significado humano da pele, Ashley nos fala das funções essenciais e maravilhosas da pele. pele é como se fosse uma roupa que nós temos contínua e flexível e nos envolve por completo. A nossa pele é o mais antigo e sensível dos nossos órgãos e é o primeiro meio de comunicação e é o nosso mais eficiente protetor. uma pessoa pode nascer cega surda com várias deficiências mas sem a pele é impossível o ser humano sobreviver com todas as suas funções. Então a pele é como se fosse o nosso sistema nervoso exposto porque a pele e o sistema nervoso nascem no mesmo folheto embrionário do ectoderma. Então no momento em que nós tocamos a pele nós estamos tocando diretamente o sistema nervoso do outro ser humano. Por isso o toque é tão importante. Se nós não conseguimos dizer eu te amo segure no ombro dê um abraço isso com certeza fará a diferença para aquela pessoa. Tem o livro Histórias para aquecer o coração dos pais conta uma história de um pai que o filho saiu certa vez com o carro se acidentou graças a Deus não foi um acidente grave mas sempre que o filho saia de carro o pai dizia tome cuidado meu filho até que um dia o filho disse pai por que que sempre que eu digo que eu vou sair de carro você disse para eu tomar cuidado você acha que eu não sei dirigir aquilo que aconteceu foi um acidente não meu filho não é isso o que é então e o pai pensou e disse meu filho quando eu digo para você tome cuidado estou querendo dizer que eu te amo e o filho disse mas então diga meu filho eu te amo em vez de dizer tome cuidado diga eu te amo e o pai disse mas e se você tiver junto dos teus amigos você vai ficar sem graça o filho parou pensou e disse vamos fazer o seguinte sempre se eu estiver sozinho me diga eu te amo mas se eu estiver com os meus amigos coloque a mão próxima do meu coração e eu vou fazer o mesmo e esse é o nosso código dizendo que nós nos amamos quantas vezes nós deixamos de dizer as pessoas dizemos a elas de outras formas e às vezes não somos tão claros para dizer eu te amo você é importante para mim você é importante na minha vida na minha vida as pessoas que são importantes nós temos que dizer isso a elas em especial aquelas que são auditivas existem todos nós temos canais de comunicação tem aquelas que precisam ouvir são as auditivas tem aquelas que são visuais elas precisam ver e tem aquelas que são sinestésicas elas precisam sentir as sinestésicas precisam do abraço do carinho do afago do tocar as auditivas precisam que alguém diga eu te amo e as visuais se for um casal o cônjuge tem que tomar banho se arrumar se ajeitar para que o outro entenda ah se arrumou para mim só que no início de um namoro a gente normalmente faz as três coisas a gente se arruma se perfuma a gente diz eu te amo e a gente abraça bastante não é assim? e depois depois de um certo tempo como é que vai ficando? aqueles aqueles relacionamentos que ainda continuam é porque provavelmente as pessoas continuam utilizando esses canais de comunicação mas nós temos que estar atentos porque normalmente se a mulher ela é auditiva ela precisa ouvir eu te amo ou ao contrário se o homem é auditivo e a gente tem que ver qual é o canal daquela pessoa daquele filho daquela filha daquele esposo daquela esposa qual é o canal? porque sempre nós temos um canal da nossa preferência embora a gente tenha os três mas tem um canal que é mais importante para que a gente consiga tocar aquele coração para que a gente consiga fazer com que aquela pessoa entenda aquilo que vai no nosso íntimo a gente a gente já viu muitos homens em especial dizerem mas ela sabe que eu a amo e a mulher muitas vezes não se sente amada por quê? porque ele não diz e ela é auditiva ou ele não chega com uma flor no visual ou não se arruma mais para ele ou para ela precisamos ver que o amor faz verdadeiros milagres faz basta que a gente queira fazer todos os dias esse milagre e fazer todos os dias esse milagre é nós colocarmos um pouco da nossa atenção para as pessoas que nos são caras para as pessoas que nos são importantes para que a gente consiga sentir e perceber que cada um de nós não só aquele menininho como nós contamos no início do Johnny precisamos de amor porque as vezes nós precisamos mas nós não admitimos o suficiente muitas vezes aquela esposa que está sempre irritadiça criticando brigando ela está pedindo atenção e amor aquele filho rebelde ele está querendo atenção e amor aquele esposo talvez distante e frio está pedindo atenção e amor lembrando das palavras de Joana de Ângeles que nós nos organizamos pelo amor que recebemos ou nos desorganizamos com a sua carência que possamos nós em vez de ficar esperando que os outros nos amem vamos amar vamos dar a nossa parcela de contribuição a vida e para encerrar nos lembrando também do que Alberto Almeida em uma de suas palestras médico homeopata ele conta que numa viagem havia uma senhora numa excursão havia uma senhora que se destacava no grupo era uma senhora que estava sempre de bem com a vida sorrindo brincando se ela via alguém que não estava bem ela ia até aquela pessoa conversava com ela dava ânimo encorajava e ele chegou até ela e perguntou qual é o segredo ela disse o casamento ele pensou nossa mas o casamento dá tanta dor de cabeça né dá tanto problema e ela está assim do casamento e ela disse é ele morreu e naquele momento ele pensou ah bom então ela está ali e ela disse não 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 é isso o meu marido foi alguém que me ensinou muito sobre o amor o meu marido me fez me sentir tão amada que hoje mesmo ele não estando mais comigo eu sinto a obrigação de repartir esse amor com a humanidade este homem me ensinou maravilhas sobre o amor e hoje eu me sinto muito feliz por ter vivido com ele alguns anos da minha vida que possamos nós sermos lembrados pelo amor que nós demos pelo amor que a gente repartiu que a gente multiplicou que a gente somou pelas lágrimas que nós enxugamos pelas vezes que fizemos alguém sorrir pela bondade que existe no coração de cada um mas para isso precisamos ampliar a nossa capacidade de amar que Deus ampare a cada um de nós nesse propósito de amarmos a cada dia um pouco mais obrigada pela atenção